O que fazer para deixar minha rosa do deserto com cáldex gordão? É o que muita gente quer e não consegue fazer. E eu confesso para vocês que a coisa mais simples e mais fácil de vocês ter é uma rosa do deserto com cáldex gordão sufocado que nem está isso aqui. Gente, eu tenho vários vídeos que eu ensino, vários truques que eu falo, que eu mostro o resultado. Eu falo o que vocês têm que fazer. Mais uma vez eu vou fazer esse vídeo para vocês que se inscreveram recentemente no canal que ainda não teve a oportunidade de ver. Então vamos ver mais um pouquinho. Coisa boa sempre é bom, a gente está vendo. Vocês que se inscreveram recentemente, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado a cada um de vocês. Vamos lá, então. Para vocês obter uma rosa do deserto pequena com 4 meses, que nem essa aqui. Essas plantas têm 4 meses. E o cáldex está enorme, bem gordão. O que foi que eu fiz? Muito simples. Basta vocês plantar as sementes de vocês, as rosa do deserto de vocês. Mesmo se vocês colocarem em bandeja para germinação, quando vocês retirarem, gente, vocês não colocar em vaso grande, né? É o erro que muitos cometem. É pegar uma planta, colocar em um vaso grande, em um pote grande. O que vai acontecer? A planta, ela não vai conseguir evoluir o caldo, que se ela não vai conseguir engordar. A primeira coisa, que é bem importante, é vocês nunca deixarem a rosa do deserto de vocês com sede. Isso eu já falei em vários vídeos, acho que várias pessoas já viram falar, né? Geralmente, quando o tempo está quente aqui na minha região, eu molho dia sim, dia não. Mas, de certeza, gente, eu não deixo as minhas rosas do deserto com sede. Por quê? É o que faz ela evoluir no caldo, que é a adubação também ajuda, né? Que nem eu falo, e eu ensino sobre a torta de mamona, que ela é ótima para engordar o caldo. Ah, Cláudio, o substrato ajuda a engordar o caldo. Gente, na questão do substrato, eu não vejo tanta diferença, não, porque eu vou mostrar aqui para vocês, essas plantas aqui, está em substrato hortaliça, essa aqui tem uma espécie de fibra de coco com casca de pinhos, essa outra aqui é mais fibra de coco, está aqui, está até um pouco escuro, acho que dá para vocês verem. Já essa planta aqui, ela completou seis meses, vocês podem observar que ela está em um pote pequeno, né? Nesse pote normal, o Calu gosta de estar plantando semente, já está na hora de eu estar tirando essa planta daqui. Esse é o outro substrato que eu sempre utilizo para germinação de semente, eu gosto muito desse substrato, há muito tempo que eu utilizo ele. Olha o Caldex, gordão, está aqui gente, está as raízes até saindo, é para mim estar retirando, deixa eu forçar aqui para mostrar para vocês, essa planta daqui desse pote pequeno, para mim colocar em um pote maior, vou retirar aqui só para mostrar o Caldex para vocês, ó, está bem preso aqui gente, ó, o assassino para ele sair sem machucar a planta, vou tentar mostrar a vocês o Caldex essa planta aqui ó, eita, grudou, aqui gente ó, está na hora de eu estar retirando, está vendo aí ó, olha só a evolução, estão vendo o Caldex está gordão, esse substrato gente, ele é, na composição dele é ótimo, porque ele tem casca de pinhos, ele tem carvão triturado, enfim, tem muita coisa nesse substrato, então ele ajuda bastante a planta evoluir, né? vocês podem ver que eu tenho vários vídeos, eu utilizo esse substrato aqui, ah Clás, qual é a marca desse substrato? Gente, eu não vou estar falando a marca, porque qualquer substrato para germinação de semente, para estar colocando nas suas plantas, vocês vão obter um resultado bom, se eu falar a marca, vocês vão querer comprar só daquela marca, e se vocês não encontrar, vai até estar um pouco chateado, então o que eu quero mostrar para vocês com relação a isso, que a marca do substrato substrato, não importa, eu vou tentar retirar duas plantas aqui para vocês verem que esse aqui é outro tipo de substrato, aqui ó, né? Esse aqui é com fibra de coco gente, deixa eu ver se dá para me tirar, tá um pouco complicado, porque aqui tem duas imprensando, eu vou tirar essa daqui que está menorzinha, olha só, esse aqui já é outro tipo de substrato gente, ó, veja só, que é para vocês aprenderem, né? Aqui no canal só não aprende quem não quer, as dicas que eu dou gente, é o que eu faço com as minhas plantas, né? Que eu mostro aqui, ó, eu vou quebrar esse pote aqui, só para mostrar para vocês, vou rachar ele aqui, ó, tentar lascar ele, ele é forte, tá gente? É um pote muito resistente aqui, vou tentar cortar com a tesoura aqui, só para me mostrar, deixa eu focar aqui, pronto, focou, ó, aqui é para não danificar a planta gente, como tem duas, ó, tá vendo que nesse substrato aqui, ele é diferente, ele tem fibra de coco, tá aí, ó, ó, substrato bem diferente daquele outro que eu mostrei para vocês, então, a marca do substrato, se a planta está na areia ou não, a evolução do cáldex depende, não é do substrato e sim do espaço, ajuda até a planta a não pegar um apodrecimento nas raízes, vezes, porque o pote é pequeno, a planta forma muitas raízes de alimentação e daí não vai acumular água, a água que você molhar a planta, ela vai levar para o cáldex, aqui uma planta, essa daqui, ela tem aproximadamente uns sete meses, está só na areia gente, olha a evolução do cáldex da planta, só na areia, gordão, olha só, ó, tá vendo, ó, então, não importa se é substrato para a hortaliça, se é areia, o importante é vocês colocar as rosas do deserto para germinar em um pote, né, quando vocês for mudar, pequeno, isso vai forçar a planta a evoluir o cáldex, a engordar o cáldex, eu vou mostrar aqui uma bandeja que é o equivalente a esse pote aqui, tá gente, ó, esse pote ele é aproximadamente o tamanho de um copo descartável de 100 ml, então não é difícil de vocês encontrar, essas bandejas de germinação geralmente aqui na minha cidade, tem uma casa que o nome é casa do fazendeiro, lá vende muita coisa para fazenda, então, coisa para horta, eles têm, né, tem algumas regiões que vendem substrato, que no pacote tem o nome, substrato para rodo deserto, também tem muitas regiões que não tem, um exemplo aqui, onde eu moro, na cidade que eu moro, na cidade vizinha, por onde eu ando, eu não encontro substrato que tem no pacote o nome substrato para rodo deserto, quando eu vou comprar, eu chego nesse lugar, o que é que eu faço? Eu peço substrato para hortaliça, aí a pessoa vai saber o que é que você está pedindo, porque talvez um funcionário que estiver trabalhando ali, ele nunca viu falar o nome de rodo deserto, aí você chega pedindo, moço, eu quero substrato para rodo deserto, ou então bandeja de germinação para germinar semente de rodo deserto, ele não vai saber o que é, aí vai ficar complicado, ele vai dizer que não tem, aí você chega e diz, eu quero substrato para hortaliça, que é para germinar semente de pimentão, semente de tomate, enfim, qualquer espécie de semente, essa bandeja aqui não é só para rodo deserto, qualquer semente que você colocar para germinar, vai germinar aqui, cacto, suculenta, enfim, qualquer coisa, então é fácil de vocês encontrar essas bandejas, aqui eu compro a três reais, gente, uma cédula dessa aqui, eu vou retirar para mostrar para vocês, está vendo aqui, ela cabe 15 plantas, tem três, seis, nove, doze, quinze, né? Então isso daqui vai facilitar muito quando você se plantar, vocês já podem colocar semente para germinar diretamente, e vocês podem tirar essa planta daqui só quando ela estiver florindo, eu já mostrei no vídeo anterior aí, a planta pequenininha já florindo, né? Que ela está em um pote desse daqui, então o tamanho do pote, ele vai ajudar a evolução do cáudix, a engordar o cáudix, e vocês não podem deixar a planta com sede, eu nunca deixo as minhas rodo deserto com sede, sempre eu estou molhando, fazendo isso, podem ter certeza que vocês vão obter um resultado bom, vai ter planta com cáudix gordão, aqui está na hora de eu retirar essa planta da bandeja de germinação, e colocar em um pote maior, né? Eu posso retirar ela daqui e colocar nesse pote, eu mostrei para vocês, também eu posso colocar naquele outro pote maiorzinho, eu só não posso colocar em um pote grandão, eu posso colocar nesse aqui, vou mostrar um aqui para vocês, que é os potes vermelhos que eu sempre estou utilizando, se eu colocar aqui já está na hora, está em uma hora boa, depois que eu colocar essa planta nesse pote aqui, ela pode ficar até uns 3 anos nesse pote, porque além do pote ser resistente, essa planta ela vai evoluir o cáudix mais ainda, olha aqui, para finalizar o vídeo, para não ficar um vídeo muito longo, essa planta aqui são duas sementes diferentes que eu coloquei para germinar, essa daqui saiu de uma polinização de uma branca, com uma branca, essa daqui saiu de uma roxa, tá gente? Essa aqui saiu de uma roxa, ó, essa aqui polinizou uma roxa, essa uma branca, não foi da mesma semente, foram duas sementes que eu coloquei aqui para germinar, vocês vão observar que o cáudix, ele está sufocado aqui, ó, como ele está crescendo torto, por quê? Essa está forçando essa, está na hora de eu estar retirando a planta daqui, tirar com cuidado para estar colocando em outra vasilha, está aqui, ó, truque simples, espero que vocês tenham gostado, né? O que faz suas ordens a ficar com o cáudix gordão, é, primeiro, você não deixar a planta com sede, fazer uma adubação rica em nitrogênio, que é para engordar o cáudix, crescer a planta, no meu caso eu utilizo a torta de momona, né? Primeiro, água, segundo, adubação, terceiro, pote compatível, um pote que não seja grande demais. Meu, muito obrigado a cada um de vocês, que ficou até agora o final do vídeo, se gostou, se inscreva no canal, não esqueça de deixar o joinha, espero que esse pequeno vídeo tenha ajudado vocês que querem ter um arroz deserto com cáudix gordão, igual a essas aqui, ó, a evolução, o substrato, que nem eu já falei, não importa, o que importa é o tamanho do vaso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho